E agora a gente fala sobre a novela do leilão de arroz. Por hora, o governo não deve realizar um novo leilão para importar o grão. A medida tinha o objetivo de controlar o preço após a tragédia no Rio Grande do Sul. A negociação para a compra de arroz do exterior não deve acontecer por enquanto. A expectativa era de que um novo leilão fosse marcado, já que o último pregão foi anulado por suspeita de irregularidades. Foram arrematadas mais de 263 toneladas de arroz importado na ocasião, mas três das quatro empresas vencedoras não eram do ramo e nem tinham condições técnicas ou financeiras de honrar os contratos. Também há denúncias de favorecimento, já que alguns estabelecimentos que ganharam a disputa tinham vínculo com uma autoridade da Companhia Nacional de Abastecimento. A polêmica resultou na exoneração do secretário de Política Agrícola, Nery Geller, e do diretor de Operações e Abastecimento da Conab, Tiago José dos Santos. Em entrevista a uma rádio, o presidente Lula chegou a falar que o certame havia sido cancelado por falcatrua. Ele prometeu financiar o plantio de arroz em outros estados para que o país não dependesse apenas de uma região. A compra do grão importado não foi apoiada por empresários do setor, que argumentaram que as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul não ofereciam risco à oferta do produto no país. Segundo eles, foi possível fazer a colheita de mais de 80% da área prevista para a safra no período, e não houve prejuízos à qualidade do arroz. Ainda assim, caso o preço do grão aumente, o governo não descarta realizar um novo leilão. A gestão vai monitorar o mercado. Os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e a Conab negociam com empresários do ramo a assinatura de um termo que garanta maior distribuição de arroz para as áreas onde ocorra eventual desabastecimento.